Música A artista cubatense Luana Albeniz tem um projeto onde proporciona vivências lúdicas e educativas com o bambolê através de atividades de coordenação motora. Cada ação dura 4 horas e as apresentações irão ocorrer em Cubatão. O projeto Rodando Por Aí é um projeto de circo social que vai acontecer aqui em Cubatão em 3 bairros na Vila Esperança Jardim Nova República e Vila dos Pescadores do dia 22 de julho ao dia 7 de agosto. E quem é que pode participar? Podem participar pessoas de qualquer idade. É recomendado de 10 a 25 anos, mas qualquer pessoa pode participar. E como é que você sente, por exemplo, a recepção dos jovens, das crianças que participam deste projeto? Eu realizei uma vez no ano passado, depois da Oleia de Blanc, no espaço também do Zumbi, é uma ação cultural positiva e foi muito lindo, as pessoas saíram super animadas, entusiasmadas com o bambolês. Nesse projeto a gente dê os bambolês para os participantes e a galera pode treinar depois. Então veio muito entusiasmo da parte dos participantes. As inscrições podem ser feitas no próximo dia 6 e 7 no ISAC, Instituto Social, Ambiental e Cultural Vila dos Pescadores. Legenda Adriana Zanotto